Estamos em um encontro, estamos em mais um encontro do Fórum Rio, promovido pela Casa Fluminense e vários outros movimentos sociais. A finalidade desse fórum é discutir o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana como um todo. É uma grande preocupação nossa e pensar isso de maneira estratégica e a longo prazo. Pois é que dentro do poder público isso não está sendo feito. A nossa vontade, nosso intuito será exatamente isso. Pensar estrategicamente qual é a região, qual é a Baixada Fluminense, qual é a cidade que nós queremos nos próximos anos. Por isso estamos aqui trocando e aprendendo muito com os outros colegas e outros movimentos. Por isso estamos aqui trocando e aprendendo com os outros colegas, com os movimentos sociais. Por isso estamos aqui trocando e aprendendo com os colegas dos movimentos sociais. Vamos precisar de todo mundo? Não, não, não.